Respetição América, resumindo a terceira e última parte. Para seguirle os passos a minha amantia do Equador, ai sim, ai no, meu bem, meu amor, ai que risa me dá, meu bem, meu amor, te cariçam. Onde você vai? Já. Aqui está sendo, ai. Sim. E migração, ai já. Tá. E a nova aduana, ai. Primeiro lá? Migração. Primeiro? Sim. A nova aduana, ai nessa varita onde está a casa primeira. Tá. É isso ai pessoal, acabei de sair da Colômbia, aqui em Ipialis, é bom chegar cedo na aduana da Colômbia, porque ali está lotado de venezuelanos. São mais ou menos oito horas de aduana, até oito horas e o pessoal tem sofrido muito. Mais um detalhe, existe três filas lá, uma fila para venezuelano, existe a fila para crianças e idosos, e existe uma fila que ninguém fala que é a fila para os estrangeiros, então essa é mais rápida. E eu dei muita sorte cara, porque eu consegui fazer aquilo ali em apenas uma hora, uma hora e meia, eu consegui sair da aduana da Colômbia. E aqui na aduana do Equador é muito rápido, basta você entrar naquela salinha e depois você faz o permisso da moto né, e segue adiante. Essa é a migração, estou no Equador irmão, mas adivinha só quem eu encontrei aqui no Equador perdido nesse mundo, olha a motinha dele ali, vocês já conhecem né. É o Matheus meu brother, ele está aqui do meu lado aqui ó, falei Matheus, foi muito muito prazer te encontrar aqui. Cara, é muito bom você encontrar um brasileiro nesse lugar, e é um cara que eu já conheci lá em Goiânia. Quando eu conheci esse cara, na verdade foi ele que me conheceu, porque foi logo nos primeiros dias de viagem que eu saí há 438 dias atrás. É mesmo? Aonde? Eu cheguei mais ou menos no moto capital em Brasília, eu chegando perdido assim, onde estou? Oi, 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 quem, quem? Aí ele assim, ah, você aí, é, quem, quem? É, você aí, você aí, eu te conheço, você não me conhece, mas eu te conheço. É, esse cara que leva a moto aqui, gente boa ele. E ele está viajando ó, também numa Yamaha, numa Crosser 150. Empolgante. Lembra que eu já falei para vocês, que a Crosser 150 eu considero como uma das melhores motos para fazer uma viagem? Por quê? Porque, por causa do peso, cara, e o conforto do motor, ela não tem, ela tem uma coisa que a Teneirão não tem, é o anti-choque do motor, que faz vibrar menos, então você tem um conforto melhor para viajar. Ai, cara, estou cansado desse. Agora, 3 mil metros de atitude, mano. Agora eu vou pegar, eu vou levar ele e dar um passeio aqui num cemitério. Vamos pro cemitério, mano. Vamos pro cemitério. Bora. Pai do céu, eu já fui ao sul, eu já fui ao norte, agora eu estou na metade do mundo, cara. Esse grande complexo turístico fica aqui em Quito. Na verdade, não fica em Quito, fica um pouco ao norte, numa cidadinha chamada Santo Antônio. É uns 20 quilômetros de Quito, está enorme em Quito. A quase 3 mil metros de altitude também. Então, deixa a gente muito ofegante. Olha que lindo, cara. Que louco. Top, né? Dá uma pausa aí e lê isso aí, ó. Tudo 00, mano. Eu vou pro oeste agora. Aqui tem várias experiências, cara. Muito interessante. Do tipo, quando você dá a descarga, se tiver ao sul, gira no sentido horário. E se tiver no norte, vai girar em sentido anti-horário, né? Aquela rede de moinho da água ali. Ou na pia também, tanto faz. E se tiver no meio, bem no meio aqui, não acontece nada. Ela desce somente. E tem outras experiências também, que eu sugiro quem quiser interessar mais o assunto aí. Vá no YouTube aí. Tem várias coisas interessantes aí. Como um ovo ficar em pé em cima de um prego. Sei lá que o povo inventa, ele estranha. Paga 5 dólares para entrar no parque, tá? 20 reais. E só tem várias atrações aqui dentro. Olha aí que interessante. Bem no meio da linha do Equador. O cara tá tentando fazer uma proeza aqui, ó. Oh, irmão! A foto rata. Mas é toque, né cara? Você quebrar seus limites. Superar os seus paradigmas. E vir conhecer o mundo assim, ó. Ai, que risa me dá, mi bem, mi amor, de cara e cura vou eu. Mi bem, mi amor. Ai, que risa me dá, mi bem, mi amor, de cara e cura vou eu. Segunda! La, 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 la. Para seguir de los pasos a mi amante y al Ecuador. Segunda. Adentro. A CIDADE NO BRASIL Estou agora em outro lugar muito fascinante Difícil de descrever Ali no fundo, vou mostrar pra vocês O caminho pra chegar aqui é muito bonito É todo asfaltado Vulcão Quilotoa Um fascínio sem igual, cara É um vulcão inativo E formou um lago, uma laguna Muito bonita Olha, cara, que fantástico Bem louco Uau, mano Quatro mil metros de altitude Estou Muito frio E pensando seriamente em tirar o filtro de ar da moto Difícil os pulmões O pulmão aqui é meio complicado O pessoal faz muito turismo lá embaixo Aqui é o lugar pra você ficar aqui, cara Uns dois dias Uma pena ter que ir embora É o meu turismo Ele é meio corrido, né? Compensação eu vejo muita coisa Mas depois eu quero fazer um turismo Mais demorado Porque aí eu fico sabendo Onde tem os lugares melhores pra ir E fica lá uns tempos, né? Essa é a minha finalidade Desse meu turismo corrido pela América do Sul Mas tá muito bom, cara Não tem por que não tá Não tá bom Vulcão Quilotoa Fantástico, hein? Segunda Atentro Olá Olá, de Brasília Estou de Brasília E me gusta muito aqui Graças Graças Me vou dar para você um balão De Brasília Um para você Graças Um para você Graças Um para você Graças Graças a você Graças A você Graças Tanto mundo já ganhou Quem mais? Querem mais? Quem mais? Sim, graças E você? Graças Você? Graças Você? Graças Aqui para você Para você também Graças, muito amável Beba Aqui para você Graças Você vê a leite? Aqui? Aqui? Brasília Brasil Brasil Aqui? Graças Veio de longe Lá de Brasília Aqui? Graças Aqui também? Graças Aqui? 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 Você está na escola? Sim Está bem? Sim Graças Muito bem Para você Você ganhou? Não Não? Não, não? Quero a... Não há de ser Não há de ser Como é? Não há de ser Não há de ser Sim Vivo 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 E vem, amor, de cariçura vou eu, para seguir de nos pasos a minha amante e ao ecuador. Segunda. Adentro. 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 E vem, amor, de cariçura vou eu, para seguir de nos pasos a minha amante e ao ecuador. Adentro. Adentro.